Alô, pessoal do Sem Censura. É um prazer enorme estar aqui com vocês, para falar de uma coisa tão triste que é essa pandemia, né? Mas a gente também tem que falar do que a gente faz em casa, ainda mais na minha idade, tem que ficar trancada aqui dentro, né? Então, quando a gente trabalha, a gente faz teatro, faz televisão e não tem tempo para fazer quase nada, eu tô aproveitando para fazer tudo que eu sempre quis. Então, eu durmo a hora que quero, acordo a hora que quero, leio, abessa, leio. Tô botando a minha literatura toda agora para saber tudo que eu tinha deixado de lado. Tô fazendo muita palavra cruzada, muita criptomania, muita caça-palavra. Eu estou me divertindo, principalmente que eu tô com meu filho junto. Quer dizer que é uma maravilha, não é? Infelizmente, tem muita gente passando mal e é uma coisa que a gente tem que rezar muito, para isso acabar logo. Mas então, vamos aproveitar para estudar. Tchau!